Uma série de profecias enigmáticas sobre a presença de flor em nossos lares tem emergido, revelando segredos ocultos e mistérios insondáveis, videntes e profetas de várias épocas, e partes do mundo têm compartilhado mensagens que associam flores a energias espirituais poderosas, proteção sobrenatural e até mesmo conexões divinas. Agora trago as profecias mais faladas no mundo que estão despertando algo fora do comum nas pessoas que têm ou pretendem ter flores em suas casas. Mas antes de começar, se você tem flores em casa, escreva aqui nos comentários abaixo Eu amo flor. Me conte quantos tipos e quais flores você tem em casa. Ficarei muito feliz em conhecer um pouco mais sobre seu amor e dedicação com o Cultivos de Flores em Casa. Ótimo! Meu nome é Mauro Dias, aqui do canal Universalismo, e queria revelar hoje para você um pequeno grande segredinho. Com quatro anos de idade, minha mãe me ensinou a cultivar violetas, e desde então virou paixão cultivá-las. Também tenho outros tipos de flores em casa, mas tenho essa paixão eterna pelas violetas. Bom, agora vou iniciar com as incríveis profecias sobre flores mais faladas ultimamente no mundo, trazendo uma análise em cada uma. Vamos lá! 1. A flor da paixão Revela Nostradamus Profecia Nos jardins das almas atribuladas, florescerá a flor da paixão, e nela residirá o poder de curar o que está quebrado. Análise Nostradamus, o misterioso profeta, escreveu sobre a flor da paixão como um símbolo de cura para aqueles que sofrem de dor emocional. A flor da paixão, com suas características marcantes, simboliza a crucificação de Cristo, sendo um lembrete do sacrifício e da redenção. Numerologicamente, o número 5, que corresponde aos cinco pontos na flor, é um número de transformação e mudança. O que fazer? Coloque uma flor da paixão em um vaso próximo à sua cama. Durante 21 dias, ore pedindo cura emocional. Após esse período, espere por uma mudança significativa em sua vida emocional. 2. O lírio branco da pureza Revelação de São Malaquias Profecia O lírio branco florescerá na casa do justo e sua fragrância purificará os corações impuros. Análise São Malaquias, famoso por suas profecias sobre os papas, também falou sobre a importância do lírio branco. Esta flor é um símbolo universal de pureza e virtude. Na Bíblia, o lírio é mencionado como uma planta de beleza singular, comparada à glória do rei Salomão. A profecia sugere que ter um lírio branco em casa pode purificar o ambiente, afastando influências negativas e atraindo bênçãos divinas. O que fazer? Coloque um lírio branco em seu altar doméstico. Reze diariamente, pedindo purificação e proteção, e você sentirá um aumento na paz espiritual em seu lar. 3. A Rosa de Sangue Revelação de Elisa Revelare Profecia Na sétima lua, quando o sol se esconder mais do que deveria, a rosa de sangue deve florescer. Quem a cultivar verá a revelação dos céus. Análise Elisa Revelare, uma vidente do século XVIII, previu que a rosa vermelha, conhecida como rosa de sangue, deveria ser plantada sob a lua nova, especialmente em períodos de eclipse solar. Segundo ela, esse ato abriria portais espirituais, trazendo visões proféticas ao cultivador. A cor vermelha, associada ao sangue, simboliza tanto a vida quanto o sacrifício, lembrando-nos da paixão de Cristo e da redenção. Na numerologia, o número 7 é considerado um número sagrado, de perfeição espiritual, reforçando o poder dessa profecia. O que fazer? Plante uma rosa vermelha durante um eclipse e espere até a próxima lua cheia. Nessa noite, medite profundamente, esperando receber uma mensagem dos céus. 4. A Camélia do Amanhecer Revelação de Sibila da Pérsia Profecia Quando a camélia branca se abrir no amanhecer, a alma do que a cultivou será levada aos céus. Análise Sibila da Pérsia, uma das mais enigmáticas profetisas, falou da camélia branca como uma ponte entre o mundo terreno e o espiritual. A camélia, em várias culturas, é vista como um símbolo de amor e devoção. Ter essa flor em casa, especialmente durante o nascer do sol, pode ser um sinal de elevação espiritual e proximidade com os anjos. O que fazer? Cultive uma camélia branca e observe-a ao amanhecer. No momento em que ela florescer, medite e sinta a conexão com o divino. 5. A Violeta do Despertar Revelação de Catarina de Siena Profecia Em uma noite sem estrelas, a Violeta despontará e quem a colher verá a verdade escondida. Análise Catarina de Siena, conhecida por suas visões místicas, relatou um sonho onde a Violeta era a chave para a revelação de segredos ocultos. A Violeta, uma flor modesta, é frequentemente associada à humildade e à sabedoria escondida. Na numerologia, o número 9 associado à Violeta representa a iluminação espiritual. O que fazer? Colha uma Violeta à noite e guarde-a em um livro sagrado. Ore pedindo clareza e dentro de três dias uma verdade importante será revelada a você. 6. O Girasol da Sabedoria Revelação de Hildegarda de Bingen Profecia O girassol seguirá a luz do conhecimento e em sua casa o portador verá o mundo com novos olhos. Análise Hildegarda de Bingen, uma mística e visionária, falou sobre o girassol como uma flor que busca a luz e simboliza a busca incessante pelo conhecimento. O girassol, com sua capacidade de seguir o sol, é um lembrete de que devemos sempre buscar a verdade e a sabedoria. No esoterismo, o girassol é associado ao chacra do terceiro olho que governa a intuição. O que fazer? Plante girassóis em seu jardim e medite ao nascer do sol. Visualize a luz do conhecimento entrando em sua mente e expandindo sua consciência. 7. A Tulipa Negra do Destino Revelação de Cassandra de Troia Profecia A Tulipa Negra crescerá onde houver tristeza, mas trará consigo a força para mudar o destino. Análise Cassandra, a profetisa de Troia, foi amaldiçoada para que suas previsões nunca fossem acreditadas. No entanto, ela mencionou a Tulipa Negra como uma flor rara que poderia alterar o destino daqueles que a possuem. A Tulipa Negra, com sua cor sombria, simboliza a complexidade da vida e os mistérios do destino. Na numerologia, o número 4 associado à Tulipa representa estabilidade e segurança. O que fazer? Coloque uma Tulipa Negra em um local central de sua casa e medite sobre as mudanças que deseja. Dentro de 28 dias, você notará mudanças significativas em sua vida. 8. O Jasmin do Sonho Revelação de Apolônia de Alexandria Profecia O jasmin adocicará os sonhos dos justos e os guiará para o reino dos céus. Análise Apolônia de Alexandria, conhecida por sua devoção e visões, escreveu sobre o jasmin como uma flor que influencia o reino dos sonhos. O jasmin, com seu aroma delicado, é conhecido por promover sonhos pacíficos e intuitivos. Bíblicamente, o sonho é um meio através do qual Deus se comunica com os seres humanos e o jasmin pode servir como uma ponte para essas comunicações. O que fazer? Coloque ramos de jasmin sob seu travesseiro. Antes de dormir, ore pedindo orientação em seus sonhos. Espere por sinais e mensagens enquanto dorme. 9. A Orquídea do Infinito Revelação de Lao Tzu Profecia A Orquídea, flor do infinito, cresce no coração daqueles que buscam a eternidade. Análise Lao Tzu, o sábio chinês, associou a Orquídea à busca pela eternidade e à realização espiritual. A Orquídea, com suas flores elegantes e duradouras, simboliza a perfeição e a meditação profunda. Na filosofia taoísta, a Orquídea representa a harmonia entre o homem e o universo. O que fazer? Cultive uma Orquídea em um espaço dedicado à meditação. Medite sobre a eternidade e a conexão com o cosmos, buscando a paz interior e o equilíbrio. 10. A Peônia da Prosperidade Revelação de Melquisedeque Profecia A Peônia desabrochará onde houver fé e suas pétalas trarão fortuna àqueles que a cultivarem. Análise Melquisedeque, uma figura misteriosa da Bíblia, é frequentemente associado à realeza e ao sacerdócio eterno. Ele falou sobre a Peônia como um símbolo de riqueza e prosperidade. Na tradição chinesa, a Peônia é considerada a rainha das flores e é frequentemente associada à honra e à fortuna. O que fazer? Plante Peônias em seu jardim ou tenha suas flores dentro de casa. Ore pela prosperidade e visualize a abundância fluindo em sua vida. 11. A Papoula do Silêncio Revelação de Teresa de Ávila Profecia A Papoula, flor do silêncio, calará as vozes do mundo e abrirá os ouvidos da alma. Análise Teresa de Ávila, uma das grandes místicas da Igreja Católica, falou sobre a Papoula como uma flor que acalma a mente e silencia o ruído do mundo. A Papoula, com suas propriedades calmantes, é um símbolo de paz e tranquilidade espiritual. No contexto espiritual, o silêncio é visto como uma maneira de ouvir a voz de Deus. O que fazer? Coloque Papoulas em um espaço de meditação ou oração. Medite em silêncio, buscando ouvir as mensagens divinas que podem estar escondidas no fundo de sua alma. Doze A flor de lótus da iluminação, revelação de Buda. Profecia Assim como a flor de lótus nasce do lodo, a alma iluminada surge das provações do mundo. Análise Buda, o grande mestre espiritual, usou a flor de lótus como uma metáfora para o caminho espiritual. A lótus, que cresce em águas lamacentas, simboliza a pureza e a elevação espiritual, emergindo das dificuldades da vida. Na filosofia budista, o lótus está associado à iluminação e à libertação. O que fazer? Cultive um lótus em um vaso aquático. Medite diariamente sobre as adversidades que enfrenta, visualizando sua superação e crescimento espiritual. Treze A lavanda da paz Revelação de João de Pátimos Profecia A lavanda crescerá nos lares dos pacíficos e seu aroma atrairá os anjos da paz. Análise João de Pátimos, autor do Apocalipse, falou sobre a lavanda como uma flor que atrai a paz e a presença dos anjos. A lavanda, com seu aroma calmante, é conhecida por suas propriedades relaxantes e espirituais. Na Bíblia, o conceito de paz é central e é frequentemente associado à presença de Deus. O que fazer? Coloque ramos de lavanda em sua casa, especialmente em locais de descanso. Ore e medite sobre a paz interior e a proteção divina, sentindo a presença angelical ao seu redor. Quatorze A Margarida da Esperança Revelação de Francisco de Assis Profecia A Margarida, simples e humilde, florescerá onde houver esperança, trazendo luz aos corações sombrios. Análise Francisco de Assis, conhecido por seu amor à natureza e simplicidade, falou sobre a Margarida como um símbolo de esperança. A Margarida, com sua aparência modesta, é uma flor que simboliza a pureza e a inocência. Na espiritualidade cristã, a esperança é uma virtude fundamental, conectada à fé em Deus e em suas promessas. O que fazer? Plante margaridas em seu jardim ou tenha um vaso delas em casa. Diariamente, olhe para elas e renove sua esperança, visualizando luz e alegria em sua vida. Quinze O Cravo da Justiça Revelação de João Batista Profecia O Cravo, flor da justiça, florescerá nas mãos dos que buscam a verdade e serão recompensados. Análise João Batista, o precursor de Cristo, falou sobre o cravo como uma flor associada à justiça e à verdade. O cravo, com sua cor vibrante e forte aroma, simboliza a força e a determinação em seguir o caminho da retidão. Na Bíblia, a justiça é um dos atributos de Deus e buscar a justiça é um ato de devoção. O que fazer? Tenha cravos em sua casa, especialmente em locais onde toma decisões importantes. Ore e medite sobre a justiça divina, pedindo que ela guie suas ações e escolhas. As flores, em suas variadas formas e cores, carregam consigo segredos profundos e mensagens divinas. Essas profecias, reveladas por videntes e profetas de tempos imemoriales, nos mostram que o poder da natureza é inegável e que, ao nos conectarmos com esses símbolos florais, podemos influenciar nosso destino, alcançar curas, receber revelações e atrair bênçãos para nossas vidas. O que resta agora é plantar, cultivar e observar, com fé e devoção, enquanto o tempo desdobra os mistérios que essas flores têm a nos revelar. ter flores em casa é mais do que um simples ornamento. É um ato de conexão com a natureza e, muitas vezes, com as energias espirituais que essas plantas representam. Para aqueles que já possuem flores ou que pretendem cultivá-las, há um conjunto de ensinamentos profundamente enraizados nas profecias que podem nos preparar mentalmente e espiritualmente para lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Agora, apresento orientações exclusivas inspiradas por essas profecias para nutrir a alma e fortalecer a esperança. Vamos lá. 1. Abrace o silêncio e a meditação. Ensinamento. As flores, em sua quietude e beleza, nos convidam a encontrar paz e silêncio interior. Segundo a profecia de Teresa de Ávila, a papoula simboliza o silêncio que abre os ouvidos da alma. Em meio ao caos do dia a dia, reserve momentos para contemplar suas flores em silêncio. Deixe que sua mente se aquiete e permita-se ouvir as mensagens que o universo tem a oferecer. O silêncio é a chave para abrir portas espirituais. Orientação. Medite diariamente ao lado de suas flores. Respire profundamente. Sintonize-se com a energia da planta e visualize uma luz tranquila envolvendo seu ser. Isso o ajudará a enfrentar desafios com uma mente clara e serena. 2. Cultive a esperança em cada flor. Ensinamento. Francisco de Assis nos ensinou que a margarida é o símbolo da esperança, florescendo onde há fé e luz. Em momentos de incerteza e dificuldade, suas flores podem ser um lembrete constante de que a esperança nunca morre. Ao cuidar de suas plantas, você está simbolicamente cultivando a esperança dentro de si mesmo. Orientação. Cada vez que regar suas flores, faça-o com intenção. Visualize seus desejos e sonhos sendo nutridos pela água que você oferece às plantas. Reforce a crença de que, assim como a flor cresce, suas esperanças também florescerão. 3. Fortaleça-se com a justiça e a verdade. Ensinamento. João Batista, em sua profecia sobre o cravo, falou sobre a importância da justiça. Ter cravos em casa é uma maneira de lembrar que a verdade e a justiça devem guiar suas ações. Enfrentar os desafios da vida exige uma base sólida de valores éticos e o cravo pode ser o símbolo que fortalece essa fundação. Orientação. Sempre que sentir que está diante de uma decisão difícil ou injusta, olhe para seus cravos. Peça orientação divina para agir com justiça e integridade. Isso ajudará a manter-se firme em suas convicções, mesmo em tempos de provação. 4. Conecte-se com a energia do amor e da cura. Ensinamento. Nostradamus falou sobre a flor da paixão como um símbolo de cura emocional. Em um mundo cheio de desafios emocionais, suas flores podem ser um canal para a cura e a regeneração interior. Cada flor em sua casa carrega a energia do amor, que é essencial para superar dores e feridas. Orientação. Pratique a auto-compaixão e a cura emocional em sua presença floral. Toque suas flores suavemente e sinta que está tocando o próprio coração. Deixe que o amor que você oferece a elas seja refletido em seu próprio ser, curando mágoas e promovendo o bem-estar emocional. Cinco. Acolha a sabedoria e a luz espiritual. Ensinamento. Hildegarda de Bingen associou o girassol à busca pela sabedoria. A luz que ele segue é um lembrete de que, em meio à escuridão, devemos sempre buscar a verdade e o conhecimento espiritual. Ter flores como o girassol em casa é uma forma de manter essa busca viva, mesmo em tempos difíceis. Orientação. Quando se sentir perdido ou confuso, procure se conectar com a energia do girassol. Fique diante dele, visualize a luz do sol banhando sua mente e peça por clareza e entendimento. Isso o ajudará a enfrentar desafios com uma mente iluminada e aberta. Seis. Purifique seu lar e sua alma. Ensinamento. São Malaquias falou sobre o lírio branco como uma flor de purificação. Em tempos de desafio, é essencial manter tanto o ambiente quanto a alma limpos e livres de energias negativas. O lírio é um símbolo de pureza e pode ser utilizado para purificar e elevar a energia de sua casa. Orientação. Coloque lírios brancos em seu altar ou em locais centrais de sua casa. Sempre que sentir um peso ou energia negativa, reze e visualize a luz branca do lírio limpando seu ambiente e sua alma. Isso trará uma sensação de renovação e proteção espiritual. Cultivar flores em sua casa não é apenas um ato de beleza estética, mas um compromisso espiritual com sua própria evolução. Cada flor, com seu simbolismo único, oferece uma lição e um caminho para fortalecer sua mente e alma diante dos desafios. Ao seguir esses ensinamentos, você estará criando não apenas um jardim externo, mas também um jardim interno, onde a esperança, a justiça, o amor, a sabedoria e a pureza florescem em plenitude. Lembre-se de que, ao nutrir suas flores, você está, na verdade, nutrindo sua própria alma. E assim como as flores desabrocham, você também verá sua vida florescer com beleza, esperança e propósito renovado. Cultivar flores em casa é mais do que um simples ato de jardinagem. É um compromisso silencioso com a própria alma e com o mundo ao nosso redor. Cada flor, em sua delicadeza e beleza, nos ensina sobre a fragilidade da vida, a paciência necessária para o crescimento e a impermanência de todas as coisas. O ato de cuidar de uma planta, regá-la e observar seu desabrochar é um reflexo do cuidado que devemos ter com nossos próprios sonhos e esperanças. No cultivo das flores, encontramos uma metáfora poderosa para nossa jornada espiritual e emocional. Assim como uma planta precisa de luz, água e solo fértil, nossas almas necessitam de esperança, fé e amor para florescer. As flores nos lembram que, mesmo nas noites mais escuras, a promessa de um novo dia sempre surge, trazendo consigo a possibilidade de renovação e crescimento. Mas há um enigma profundo neste cultivo, a responsabilidade que vem com ele. Cuidar de uma flor é aceitar a responsabilidade de nutrir algo além de si mesmo, de dedicar tempo e energia a algo que é vulnerável e frágil. Assim também é com a vida. Somos responsáveis por nossos próprios crescimentos e, ao mesmo tempo, por aqueles que dependem de nós, sejam eles filhos, amigos ou até mesmo a própria natureza. Há uma dualidade inevitável no ato de cultivar flores. As flores não apenas florescem na luz, mas também precisam das sombras para descansar e do solo escuro para criar raízes. Isso nos ensina que, para crescer e prosperar, precisamos tanto dos momentos de luz quanto dos desafios, das dificuldades que nos fazem fincar raízes mais profundas na fé e na resiliência. Assim, a grande lição de moral e vida que podemos extrair deste enigma é que a verdadeira beleza e força da vida residem na nossa capacidade de abraçar tanto as alegrias quanto as tristezas, tanto a luz quanto as sombras. A esperança não é apenas uma emoção passageira, mas uma escolha diária de ver a beleza mesmo no caos, de regar nossos sonhos mesmo quando o mundo parece seco. Ao cultivar flores, você está, na verdade, cultivando a esperança em sua vida. Está dizendo ao universo que, não importa o que aconteça, você escolhe acreditar na beleza, na renovação e na possibilidade de um futuro mais brilhante. Este é o seu jardim da alma, onde você decide o que floresce e como ele será nutrido. Que ao cuidar de suas flores, você também cuide de sua alma, plantando sementes de responsabilidade, regando-as com esperança e nutrindo-as com amor e paciência. E lembre-se sempre, o jardim que você cultiva externamente é um reflexo do jardim que você cultiva dentro de si mesmo. Com gratidão e responsabilidade, que seu jardim floresça abundantemente, trazendo-lhe paz, alegria e uma profunda conexão com a essência da vida. Meu nome é Mauro Dias, aqui do canal Universalismo, e se esse vídeo trouxe algum ensinamento ou inspiração para você, escreva Eu Amo Flores e cite um frase ou agradecimento com uma bela e linda flor. Muito obrigado por preencher meu jardim de felicidade com a sua flor. Que esse mural de recados seja preenchido por milhares de flores e muito amor. Você como uma flor são muito especiais e significativos para mim. Minha eterna gratidão.